Olá, buenos dias, buenos dias, muito bons dias a todos, a todas, aos colegas professores, as colegas professoras que acompanham vocês aí nas escolas, pessoal que assiste aula pelo YouTube. Eu estou vendo aqui o Felipe e o Adriano, não sei se ainda estão por aí, tem uma galera que assiste aula pelo YouTube, né? O canal Educação tem um YouTube e aí você pode também assistir essa aula ao vivo através desse canal, né? A esta possibilidade. Aqui eu vejo o pessoal de Batalha, o pessoal de Canavieira, Eliseu Martins, Lagoinha, Miguel Leão, Pimenteiras, Santa Cruz dos Milagres, São Gonçalo e São Francisco do Piauí. Deixei de falar o nome de alguém? Não, né? Foi, né, Fernando? Valeu. Então, muito buenos dias para vocês, sejam bem-vindos. Eu sou o professor List e essa é uma aula de língua estrangeira espanhol. Nossa última aula de toda quarta-feira, né, é comigo. Vocês já estão sabendo, imagino eu, que essa semana é uma semana onde a gente está fazendo revisão. A gente escolheu um assunto, né, um material, um conteúdo que a gente já tinha trabalhado e estamos fazendo revisão essa semana. Mas a partir da próxima semana, é conteúdo novo. E eu sempre procuro dividir essa parte de conteúdo, de gramática, com interpretação, trazer algo que tenha relação ali com o Enem, né? Já que no segundo semestre, o segundo semestre ele é menor, a gente intensifica mais, né, pensando no Enem para quem vai fazer a prova de espanhol. Para quem não vai fazer espanhol, vai fazer inglês, essa habilidade de interpretar, né, esse macete serve também, né? Não deixa de servir. Então, vamos aproveitar esse segundo semestre. Como eu falei, ele é menor, vai ter eleição, tem o Enem, tem Copa do Mundo. Vai ser um segundo semestre bem agitado, né? Então, vamos usufruir, vamos aproveitar bem os nossos encontros, tá? Eu estava agora há pouco mesmo organizando o material da próxima semana, né? Vai ter conteúdo novo, vamos falar sobre conjunções, vamos trabalhar a interpretação, vamos trabalhar vocabulário, né? Esse segundo semestre segue assim, tá? Pessoal de Pimenteiras, essa pergunta, acho que já foi respondida, né? As aulas são ao vivo, essa semana a gente está fazendo revisão, mas é ao vivo. Essa revisão, ela tem dois sentidos. Primeiro, quem já viu o conteúdo tal, tem a oportunidade de rever ou tirar alguma dúvida, se ficou dúvida. E também surgiram ou chegaram vários outros polos, vários outros municípios nesse segundo semestre. Então, serve também para quem não tinha visto o conteúdo, para quem não tinha, né, também ter oportunidade de conhecer. Mas é só essa semana, semana que vem a gente começa com os conteúdos novos, tá bom? Vamos lá, vamos trabalhar. Buenos dias, Adriana, muitas graças, Adriana. Eu vou falar nessa revisãozinha de hoje, eu vou falar do imperativo, tá? Aqui está especificamente imperativo afirmativo. Mas eu vou pegar imperativo como todo, vou falar um pouco do negativo, imperativo negativo, imperativo afirmativo. Achei um conteúdo interessante para a gente falar, né? Eu começo aqui, trazendo para vocês a conjugação de três verbos, três verbos regulares, no presente do subjuntivo. Que são os verbos viargar, comer e escrever. E aí você pode se perguntar, ora, mas você acabou de falar que é imperativo. O que é que tem a ver aí, então, você começar com subjuntivo? Aí eu digo, ora, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver por quê? Porque boa parte do imperativo, da forma do imperativo, deriva daqui. Do presente do subjuntivo. O presente do subjuntivo, ele serve para a gente expressar hipótese, probabilidade, dúvida, né? Por exemplo, eu digo, ó, quizás, ou talvez, né? Talvez, de eu viaje la próxima semana. É uma possibilidade, é dúvida, né? Talvez eu viaje na próxima semana. Não é certo. Por isso que eu usei aqui o subjuntivo, né? Quizás, de eu viaje la próxima semana, né? Esse é o presente do subjuntivo. Serve para isso, né? Então, você pega ali um texto para interpretar, e aí você percebe que o texto traz subjuntivo, está no subjuntivo, aí você já sabe, né? Pode ser hipótese, pode ser uma probabilidade, pode ser dúvida, né? Por isso que é subjuntivo, porque a pessoa está falando de uma possibilidade, né? De algo que pode ou não ocorrer, acontecer. Mas o subjuntivo, ele aparece aqui, principalmente, porque é a base para formar o imperativo. Quando a gente dá uma ordem, um comando negativo, Essa forma do verbo, essa forma que o verbo toma, ela é a mesma do subjuntivo, vem daí. Em espanhol e em português. Em espanhol, por exemplo, eu digo assim, ó. No hables, tonterias. No hables, eu posso escrever. No hables, que é do verbo hablar. Tonterias. Tonterias, quer dizer bobagens, né? No hables, tonterias. Essa forma que o verbo toma, né? Aqui é imperativo negativo, não fale, né? Não fales, não digas, né? Bobagens. Essa forma, ela vem daqui do subjuntivo. Da segunda pessoa. Ó, o verbo que eu usei no meu exemplo, é o verbo hablar. Termina em AR. Aí, ó. No hables. No hables quem? Tu. No hables, tonterias. Tá vendo, ó? Hables. Termina em ES. O imperativo negativo, portanto, deriva totalmente do presente do subjuntivo. Totalmente. Tá? Do jeito que tá aqui, o verbo, eu uso ele pra dar uma ordem negativa. A gente faz isso automaticamente na fala, no dia a dia, né? Mas vem daqui. Tranquilo? Deixa eu apagar aqui, que era só pra ilustrar o meu exemplo. Bom, agora, eu vou, então, falar sobre o imperativo. O imperativo é um comando, pedido, né? Instrução. Depende do uso que você faz. A gente encontra verbos em imperativo, no imperativo, por exemplo, na propaganda, propaganda, comercial, compre, participe, seja diferente, né? Isso é imperativo. Tem chance muito grande de você encontrar numa prova no Enem, por exemplo, um texto ali em imperativo, uma publicidade. Um texto publicitário, né? Já aconteceu, já ocorreu, né? Acho que tem uns dois anos, três anos que eu não vejo, então, esse ano, de repente, a gente acha... Quando um estilo de texto não aparece em duas, três provas seguidas, a gente fica naquela expectativa de que venha aparecer uma publicidade, por exemplo, né? E ali, os verbos, geralmente, eles estão no imperativo. Então, propaganda, publicidade, comercial, receita. Quando você vai seguir uma receita, os verbos estão no imperativo, né? Acrescente, bata, asse em fogo moderado, isso é imperativo. Uma bula de remédio, tome duas vezes ao dia. Ao persistirem os sintomas, procure um médico. Procure, procure você um médico. Isso é imperativo, né? E o imperativo, ele é, essencialmente, segunda pessoa. Quando eu falo segunda pessoa, eu estou querendo dizer com quem se fala. Vocês lembram disso, né? Primeira pessoa quem fala, segunda pessoa com quem se fala, e terceira pessoa de quem se fala. O imperativo, essencialmente, ele é segunda pessoa. Porque quando você quer dar uma ordem pra você mesmo, né? Você conversando com você mesmo, você usa segunda pessoa. Você está pensando assim, você se aconselhando, se auto-aconselhando. Tipo, estuda, dorme menos, né? Quando você fala estuda, dorme menos, você está usando a segunda pessoa. Você está dando uma ordem pra você mesmo, mas usando a segunda pessoa, né? Significa dizer, né? Que no imperativo, não existe a primeira pessoa, Joe. Então, eu vou riscar aqui, tá? Por que você está riscando? Porque eu comecei a falar de imperativo. Aí não tem a primeira pessoa, Joe. Não tem a terceira pessoa, ele e éja. E não tem a terceira pessoa do plural, ellos e ellas. Então, eu estou riscando aqui, porque comecei a falar de imperativo, né? Então, não tem a primeira pessoa do singular e não tem a terceira pessoa. Falei pra vocês agora há pouco, que o imperativo, ele é essencialmente segunda pessoa. Porque você dá uma ordem pra alguém, né? Então, eu vou ter imperativo pra segunda pessoa, tu. E vou ter imperativo pra segunda pessoa, usted. Tá vendo que o pronome ficou aqui, eu risquei só a terceira pessoa. E aí vamos lembrar de um detalhe. Em espanhol, quando você trata alguém de tu, é porque você conhece. Você tem intimidade com essa pessoa. Você pode tratá-la de tu. Eu chamo isso aqui de tratamento informal. Quando você não conhece a pessoa, quando é uma pessoa mais velha, Quando você não tem intimidade, então você vai tratar essa pessoa de usted. Usted é o mesmo você do português. Usted é o mesmo você do português. Com uma diferença de que esse pronome usted, ele tem um caráter de formalidade. Quando você trata alguém de usted, você está tratando essa pessoa com formalidade. É equivalente a tratar alguém de senhor e senhora. Então, se a gente trouxesse isso que eu estou falando agora pra publicidade, Uma propaganda. Onde se trata o interlocutor de tu. Seria uma propaganda voltada pra um público jovem. Um público juvenil. Jovem. Aí você trata, você não vai tratar o jovem de senhor, senhora, porque ele não é senhor, nem é senhora. Então, percebem? Numa propaganda, numa publicidade, tratar alguém de tu, tem essa característica. É voltada pra um público jovem. Já quando você vai fazer uma publicidade voltada pra adultos, Você vai tratar essas pessoas de usted. O uso desse pronome, a diferença de uso, tem essa característica. Porque, veja, pense comigo. É um elemento pra você elaborar uma possível questão. A forma de tratamento que foi usada na publicidade, quer dizer o quê? Se for tu, voltado pra um público jovem. Se for usted, voltado pra um público adulto. Não é isso? Inclusive, em publicidade institucional. Campanha de vacinação, né? Por exemplo. Ou uma campanha antidroga. Ou antitabagismo. O uso dos pronomes. O uso da forma de tratamento. Tá relacionada com o público jovem. Lembre disso, né? A publicidade, ela procura o público alvo. E procura a identificação com esse público alvo. Procura a identificação com esse público alvo. Que é pra pessoa aderir à ideia. Comprar o produto. Não sei se você já sai pelo produto. Tu e usted. Tá? São pronomes de segunda pessoa. Para com quem se fala. No imperativo, eu tenho a primeira pessoa do plural. O nosotros. Que em espanhol tem feminino, né? Nosotros. Nosotras. Porque eu posso dar uma ordem me incluindo. Eu digo pra vocês. Vejamos. Quando eu falo com vocês aqui, né? Vejamos. Vejamos quem? Vocês. E eu. Eu me incluo. Usar imperativo na primeira pessoa do plural. Vejamos. Vejamos. Participemos. Né? Eu me aproximo do interlocutor. Né? E é uma forma de convencer. De persuadir. Quando eu falo pra vocês. Participemos. Eu tô dizendo que eu também vou participar, né? Façamos os exercícios. Né? É porque a gente vai fazer. Eu também vou participar de alguma forma. Então, tem esse propósito. Usar a primeira pessoa do plural. Nosotras, nosotras. Né? Usar imperativo pra primeira pessoa do plural. Né? Eu me incluo. E é uma forma de persuadir. De convencer o interlocutor. Percebem? Pronto. E agora eu vou pra o plural. Primeira pessoa do plural. Né? Aliás. Segunda pessoa do plural, né? Vossotras. Que tem feminino. Vossotras. Que é parecido com o uso dos te e dos teres. No caráter de ser informal e ser formal. O vosotros. Ele é um pronome de tratamento informal. É o vós do espanhol, tá? O vosotros, ele é um pronome de tratamento informal. Se eu fosse traduzir pro português, seria uma espécie de vocês, né? Informal. Pra eu falar com mais de uma pessoa com quem eu tenho intimidade. Vocês, meus alunos. Por exemplo, os alunos. Eu sou mais velho do que vocês, né? Então, eu trataria vocês de vossotros. Agora, se vocês fossem adultos. Fossem uma palestra com pessoas adultas. Né? Eu usaria o ustedes. Que é o pronome de tratamento formal. E é o plural dos te. Né? Tratamento formal. Da mesma forma como é com o tu e com o ou-ostê. Com relação ao vosotros e os teres. Gramaticalmente é como eu falei pra você. Só que tem um detalhe importante. Esse pronome, vosotros e vosotras, ele é usado praticamente na Espanha. É um pronome usado pelos espanhóis. Tá? Eu vou apagar até aqui. Pra escrever isso. Espanha. Aliás, apaguei tudo. Tá aqui. Espanha. Então, se você encontrar um texto. Uma publicidade. Um texto jornalístico. Onde aparece o uso do vosotros e vosotras. Espanha. É um texto voltado pra espanhol. Na América. Praticamente não se usa esse pronome. Se usa. O ou-ostê-res. Em toda situação. Ou seja. Não se segue na América. A gramática. Né? Ou seja. A diferença. Vosotros e os teres. E é importante. Pra quem vai fazer prova de espanhol. No Enem. Tal. Lembrar de um detalhe. No uso. Há. Algumas diferenças. Não são diferenças grandes ou gritantes. Entre o espanhol. Da Espanha. O espanhol peninsular. Chama de peninsular. Quando você ouve falar espanhol peninsular. Peninsular de península. A península ibérica. Portugal. Espanha. Então, o espanhol peninsular. Significa dizer que é o espanhol da Espanha. Né? Então, tem uma diferença. Uma certa diferença. Entre o espanhol da Espanha. E o espanhol da América. Da América. Do continente americano. Quando eu falo América. Eu estou me referindo ao continente. Né? Não é aos Estados Unidos, não. Porque o continente. A América é o continente, né? Pronto. E lembrar a vocês. Se é que vocês já não sabem. Devem saber. Que a língua espanhola. Ela é falada. Em gigantesca maioria. Na América. São 19 países na América que falam espanhol. O único lugar. Fora da América. Onde se fala espanhol. O que tem ela pode ser? O que tem alguém anotá extremely delicada. O que tem alguém an armor debook. Você não é um ser adjunto? Ele é um ser adjunto e um ser adjunto. Antônio tem um ser adjunto. antiga. Ele era um ser adjunto. andeufu. Ele era um ser adjunto. Ele era um ser adjunto. Outro com ele a exemplo. É um ser adjunto. Ele era um sangat usted. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto